Vamos lá fazer, fazer um zum 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 Contra a PL, a PL 31 Dia 23, na segunda-feira Vamos pra assembleia pra jogar a capoeira Dia 23, na segunda-feira Vamos na assembleia pra jogar a capoeira Vai um irmão, vai uma irmã Vamos pra assembleia a qualquer hora da manhã Vem, irmão! Dia 23, na segunda-feira Vamos pra assembleia pra jogar a capoeira Dia 23, na segunda-feira Vamos pra assembleia pra jogar a capoeira Vamos lá fazer, fazer um zum 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 Contra a PL, a PL 31